Olá você que está assistindo o canal Intervenção Imperial Uma mudança da água para o vinho Hoje nós temos a república Representada pela família Bolsonaro ao lado da família imperial Ambos buscando o melhor para a nação Antigamente existia perseguição à família imperial A difamação da família imperial A exclusão da família imperial E hoje a inclusão e o respeito Vamos ver um pouquinho da gravação que Eduardo Bolsonaro fez do príncipe Dom Bertrand de Oliense e Bragança O áudio pouco importa Mas o gesto foi o melhor possível E nós estamos no momento exatamente Temos tomado com as nossas forças Para apoiar esse esforço que está sendo feito Para o Brasil sair da situação que foi lançada por uma seita de raiva E que o Brasil foi saqueado Como diz Dom Bertrand O Brasil foi saqueado E a família imperial E o governo de Jair Bolsonaro Vem restabelecer a ordem Desta grande nação Se você gostou desse vídeo Dê um gostei Compartilhe E queremos agradecer aqui A Eduardo Bolsonaro Pela transmissão E pelo respeito e carinho Pela família imperial brasileira Obrigado Eduardo Bolsonaro Agradeço a todos Bola皇ina E por favor Agradeço a todos Agradeço a todos Agradeço a todos Agradeço a todos E a dúvida